FIGHT NIGHT NUMERO 5 Marcos Aurelio detalhe em azul na Lowa contra o Elmar Aúdio com detalhes em vermelho é mais alto Marcos Aurelio começando mais um combate pra você você acompanhando na TV agora mais uma luta que promete um nível de trocação bem interessante Porque são dois atletas que gostam dessa área Então pode render aí Uma boa luta pra gente Olha aí, foi pra cima com tudo o Elmo Pra tentar resolver a parada Aí conseguiu a queda o Elmo já com a guarda passada Vai na pressão ali nos 100kg A guarda passada Tá fácil pra tentar a montada, viu? O negócio é pra montada Tá tentando o braço ali o Elmo Aproveita pra bater O negócio dele tá perto da grade Não é tão simples assim puxar, não É, na grade ali é meio complicado Por isso que ele ainda não passou pra montada, né? Ele não teria espaço suficiente pra isso Ele fica ali numa Meia guarda e meia montada, viu? É praticamente isso Tá tentando se levantar o Marcos Aurélio Que pressão que o Elmo coloca Não é brincadeira, não Tá tentando ajeitar, ó Ele tá puxando o braço do Marcos Pra ajeitar o corpo pra fazer a montada Agora o Marcos só tem que tomar cuidado Pra ele não acabar cedendo as costas, né? Ele tá virando muito de lado Ele pode acabar cedendo as costas, aí Já percebeu, já virou pro outro lado Consegue respirar o Marcos Aurélio É uma pressão maluca do Elmo Muito bem o Elmo até aqui Conseguiu a queda E não dá espaço em nenhum momento Pro Marcos trabalhar, né? Sempre que dá um espacinho, ó Solta o braço Aí o árbitro vai pedir pros dois ficarem de pé É, acertadamente, né? Não tava progredindo O Elmo tava bem embaixo Mas ele não tava golpeando Não tava progredindo Então o árbitro escolheu Levantar a luta acertadamente O Elmo é mais baixinho Mas já achou a distância Bloqueia bem ali o Marco Aurélio O Marcos tenta bater Já recebe o contra-ataque O Elmo abusado, hein? Tá chutando Tá soltinho É, o Elmo tá bem confortável na luta Tanto na trocação Quanto na queda ali Que ele aplicou Mesmo sendo menor Ele buscou, ó Novamente chute alto Quando ele vai, vai com tudo, ó Outra queda Tá passeando, hein? Tá passeando, hein? Tá realmente Tá lutando como o Elmo Muito confiante na luta até agora É o primeiro round Continua botando pressão Da mesma maneira, né? Pertinho da grade Se defende como pode ali o Marcos Aurélio Tenta de novo ajeitar o corpo pra montada o Elmo Só que aquela história Tem que trabalhar mais, né? Tá muito paradão mesmo É, pra ele ficar tão paradão assim Ele tem que estar na montada, né? Só que ali na grade é difícil de chegar na montada Então ele tem que trabalhar mais golpes Ou tentar passar a guarda Não dá pra ele ficar só nessa posição Então, olha Inteligentemente o Marcos Aurélio trava a luta Pra voltar pra luta de pé É, porque pra ele por baixo é horrível, né? Então ele trava a luta o máximo que pode Pra luta que tá em pé E o Elmo tá soltando Uns golpes ali poderosos, hein? Olha que abre um espacinho e ele bate Tá muito bem o Elmo, né? Consegue anular totalmente o jogo do Marcos Aurélio O tempo vai passando Eles continuam na luta do solo E aí vão de novo pra luta de pé Reiniciando Outra vez vai cair o Marcos, olha lá Fez a finta certinha o Elmo E vai ser esse o jogo dele na luta inteira E uma queda como manda a cartilha, né? Esquivou e já foi pra cintura Agora passou a guarda e vai terminar Já tava bucando o catagatame ali Um ótimo round do Elmo O Elmo conseguiu controlar muito o Marcos Aurélio O Marcos que é um cara muito mais da trocação Se perdeu um pouquinho quando a luta foi pro solo O Elmo percebeu o risco e buscou o solo Sempre que pôde E quando conseguiu a queda Sempre se manteve por cima Anulando completamente o Marcos Pra mim é um round claro Vitória do Elmo Araújo Mas é uma luta que vai voltar em pé agora no segundo round E a luta em pé é bem equilibrada Vamos então para o segundo round Vamos acompanhar como é que vai ser agora o Marcos Aurélio O Elmo foi mais objetivo É, vamos dizer que ele tinha uma estratégia traçada E soube seguir essa estratégia Não se comandou nem o momento de buscar a queda Sempre que pôde Ele seguiu a estratégia muito bem E realmente foi mais objetivo que o Marcos O Marcos tem que tentar manter essa luta em pé E tentar trabalhar mais Um pouquinho dessa vantagem de envergadura que ele tem Vamos então para o segundo round agora Os dois cumprimentam e recomeça a luta Olha aí Tentou o giratório o Elmo É que ganhou outro Marcos Vai cair de novo Ataque na perna do Elmo O Elmo vai para cima no single leg Tentando derrubar O Marcos está aceitando muito essa entrada aí Nas pernas Não está tão difícil de jogar ele não É, e agora ele sabendo que o Elmo é um cara que vai derrubar ele Ele não pode entrar na trocação como ele fez, né Vindo de longe Porque aí ele facilita a esquiva do Elmo Olha o Elmo agora Está tentando a montada de novo Do mesmo jeito, pertinho da grade O Marcos Aurélio se vira para um lado, se vira para o outro Tenta sair Só que agora o Elmo está pertinho do corner dele Agora inverteu O Marcos Aurélio foi bem Foi muito bem agora Ele está por cima Com vantagem da envergadura Ele consegue trabalhar o guarda em paz No meio do laguardo O Elmo tenta travar de todas as formas ali E a galera maior aqui É a favor do Marcos Aurélio Então Pessoal Está maluco aqui com ele Vai tentando bater o Marcos Aurélio Saca só, galera Só que ele tem que tomar cuidado Porque numa 10 o homem vai para o braço dele Ele não pode deixar o braço muito lá em cima Muito próximo da cabeça do Elmo Porque ele vai facilitar a saída para o Elmo Olha só O Elmo vai fazendo a guarda Vai se defendendo O Marcos Aurélio consegue bater um pouco na costela Agora foi no rosto Tem que explodir o Marcos Aurélio Continua batendo na costela Aí os dois vão ficar de pé de novo O Elmo parece que está cansando É, as vezes os atletas demonstram certo o cansaço Porque esse jogo de solo Ele é um jogo muito desgastante Se você não estiver com físico em dia Realmente você vai sentir o ritmo Olha o Elmo tentando chutar a cabeça Ele vai para cima O Marcos agora está se defendendo melhor Perto da grade ali Tentando fazer o sprawl Porque a pressão do Elmo é grande O Elmo quer derrubar de novo Outra vez ele derruba E agora está batendo Agora está batendo O Marcos Aurélio tenta escapar Mas está difícil Repõe a guarda O Marcos aceita muito essa queda O Elmo já percebeu isso Então o Elmo nem praticamente faz aquela Aquela quedinha meio sem vergonha Ele vai no clinch Vai de vagarzinho E consegue levar o Marcos para o solo O Marcos não pode aceitar essa queda Como ele está aceitando Aquela quedinha providencial Vai pontuando Tenta travar o braço ali O Marcos Aurélio agora sim Está abrindo espaço e batendo o Elmo Direita e esquerda Continua batendo Já já vai acabar o round Os dois vão ficar de pé de novo Vai terminar o round agora Está aí, termina o round Quando o Marcos Aurélio foi para cima Olha, o round um pouquinho mais morno Um leve estratégico O Elmo veio para tentar fazer Aquele antejogo Não veio para trocar Veio para derrubar Conseguiu derrubar praticamente Todas as vezes que tentou O Marcos aceita muito Essas quedas com muita facilidade E aí faz com que o Elmo Aplica essa queda Praticamente a todo momento Ao meu ver Mais um round a favor do Elmo Complica a vida do Marcos Para mim agora o Marcos só vem Se em caso de nocaute Ele tinha o finalização Acho muito difícil ele levar Essa luta na pontuação Então agora Ele tem que realmente Fazer valer a desvergadura Lutar em pé E evitar aí Esse follow E não ser derrubado Com muita facilidade Por enquanto o Elmo está ganhando Concordo O Elmo venceu os dois rounds até agora Pelo menos aqui na minha visão Agora só um nocaute A finalização para o Marcos Vamos então para os últimos cinco minutos O Elmo conecta bem né Pé e mão Está com a cabeça baixa Tomou na boca ali Uma ajoelhadinha Mexeu no Procetor bucal Esse chute Doeu aqui na minha face Meu caro Edson Rodrigues O Marcos novamente Ele tenta a trocação Ele fica longe Quando ele entra na trocação Ele vem golpeando De muito longe E aí o Elmo Ele telegrava todos os golpes O Elmo Praticamente só se abaixa Muda o nível E entra na queda O Marcos tem que tentar Buscar essa trocação Mas ele primeiro Tem que chegar na distância ideal Para depois golpear Que chutaço Ele levou no rosto Olha Chamado tiro de meta O Elmo está muito melhor Na luta por enquanto Vamos ver como é que o Marcos Aurelio Vai reagir Tentou o chute Opa Levou ali a finta A esquiva Passou lotado O Marcos Aurelio É bom lutador esse Elmo Agora vai para cima Para Doutini Paulada no rosto Opa Escapou Vai deixar a guilhotina Olha o pescocinho ali A mostra O Marcos Aurelio Tenta aproveitar No ímpeto O Elmo Pode até perder a luta É porque o Elmo Já está cansado Então ele praticamente Joga o corpo junto Nesses socos Aí o soco passou no vazio A gente viu que ele até Desequilibrou Veio com muita força Acabou desequilibrando É realmente o Elmo Está melhor na luta Só tem que tomar cuidado Para não vacilar Tentou fazer o mão por mão Ali o Marcos Aurelio Ele não está em uma posição boa Para fazer a pegada Agora está começando a ajustar Devagarinho Olha Fica no ataque Na perna direita O Elmo Araújo Agora se escapou E sai batendo já E no terceiro round Isso angulamente Pode ser um ótimo Uma ótima opção Porque os atletas Já estão cansados Se você tira o ar dele Aí você praticamente Acaba com a luta Ele vai um mofintando Para tentar entrar O Marcos Aurelio Fica Meio paradão Esperando Teria que ter uma postura Diferente nesse momento Mas está cansado Está bem cansado Olha Já vem a burduada do Elmo Chute de baixo Para cima Direita e esquerda Na sequência O Marcos recura E vai para cima E vai batendo Fecha a guarda O Marcos Escapa o Elmo O Elmo está muito ligeiro Muito inteligente Nessa luta Agora o Marcos Tenta o joelho Mas não consegue Levou a direita Perigosa Agora ele joga o Elmo Fica com as costas Na grade O Elmo Pressão do Marcos Aurelio Agora o Marcos Meio que abandonou A trocação Foi para a queda Agora se ele conseguir Passar essa guarda Tentar trabalhar Alguma finalização Pode ter chance Realmente o Marcos E tem menos de um minuto e vinte Agora para trabalhar Não é muito tempo Mas dá para terminar Com a luta Nada Foi para a costa O Velada Que defende o Elmo Passou a guarda lá Está nos centímetros O Marcos Aurelio Só que ele não está Conseguindo trabalhar Agora assim Tirou o braço Tenta bater Na cotovelada No rosto O Elmo se defende É o momento Do Marcos Aurelio O combate vai chegando No final A expectativa é grande O Elmo consegue Travar na hora H O Marcos Aurelio Está cansado Está bem cansado Tem pouquíssimo tempo Agora Está correndo Contra o tempo O Marcos Vai bater Vai marretando O Elmo Sobrevive Vai terminando A luta Vamos ver Vai acabar o combate Termina a luta Fim de combate Olha um bom final de round Final de luta Na verdade Final de luta Realmente emocionante O Marcos começou A virar a luta Mas tinha pouco tempo Para ele tentar Finalizar o combate Ao meu ver Foi uma luta boa Interessante Mas Vitoriosa Na estratégia Para o Elmo Vamos só aguardar Obviamente O anúncio oficial A demonstração Do rei na faixa Para a galera Mais um Gente Mais empresa Aqui na junta Aqui na parte Aqui na parte Na sua quinta Ressão É o Marujo Boa!